MULHER FUDA Pelo patriarcado, meu corpo, minhas regras, agora mudou o quadro Mulheres cabeças e muito equilibradas, ninguém tá confusa, não te perguntei nada São elas por elas, escute esse samba que eu vou lhe cantar Eu não sei por que tenho que ser tua felicidade, não sou tua projeção, você é que se baste Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu quem descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Eu não sei por que tenho que ser tua felicidade, não sou sua projeção, você é que se baste Meu bem, amor, assim quero longe de mim Sou mulher, sou dona do meu corpo e da minha vontade Fui eu quem descobri poder e liberdade Sou tudo que um dia eu sonhei pra mim Começou o saia justa!